Meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer agora. Eu não pude fazer isso no dia 1º de abril, lá na Alba, com tanta gente, tanta autoridade. Mas eu estava ali, representando a Unipas, e sendo homenageado também, recebendo na mão do doutor José Barros Pinheiro, presidente da Embrapa, aquele certificado de honro mérito. E nesse momento eu quero agradecer a todos que estavam presentes, autoridades, deputados, vereadores, vereadoras, que estavam lá. Tá certo? Me senti honrado de poder estar presente nesse trabalho social que eu faço, assim, com todo amor e todo carinho. Tá bom? Quero mandar um abraço a todos que foram homenageados também. Tá? Eu tinha um discurso, mas não pude falar. Não deu tempo, né? Muita gente, mas é do fundo do meu coração. Eu agradeço mesmo, tá? Esse certificado de honro mérito, que é um trabalho que eu faço com muito carinho. Quero agradecer a todos. E que Deus abençoe José Barros, Pinheiro, com esse trabalho que ele está fazendo. Tá bem? Nós temos que ser ponte. Temos que ser inspiração. E fazer o bem não custa nada. Porque o bem sempre vence o mal. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.